Corinthians segue em busca de novos jogadores pra temporada e enquanto ninguém chega, os de sempre tentam continuar provando que vão melhorar a fase do time. Menos para um deles, Jadson recusou a China para apostar na confiança do técnico Tite. E aí, valeu a pena, Jadson? Com certeza, né? Acho que quando apareceu a proposta, nossa equipe tava vivendo um bom momento. Eu optei por ficar, porque eu acho que não era o momento de sair. Que nem eu disse, minha vontade é ganhar títulos aqui pelo Corinthians. O grupo é muito bom de trabalhar, torcida maravilhosa, não tem nem o que reclamar. Camisa 10 do Corinthians teve boa fase. São dois belos gols nos últimos dois jogos. E não é apenas uma cobrança do Tite, não. O que me cobra bastante é meu pai, né? Ele sempre, depois dos jogos, ele comenta comigo, ele fala, pô, você podia ter batido aquela bola pro gol, você bate bem, você tem que arriscar mais. Porque eu sempre, ultimamente eu tenho tentado dar o último passe ali pros atacantes e às vezes tem oportunidade de chutar e eu não tenho chutado. E é bom, Jadson, continuar com as atuações convincentes. O meio campo do Corinthians pode em breve ter um novo concorrente. O Carlos Sanches, do River Plate e da Seleção Uruguaia. A equipe já negocia com o clube argentino, que espera agora o fim da Copa América para tentar trazer os jogadores. O atacante Kleber Gladiador já treinou com a camisa do Coritiba.